A CIDADE NO BRASIL Estava satisfeita em te ter como amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendia Do grande amizade com o estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você E o que eu estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arrante mais culpa pra te procurar De novo a mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar E imaginar qual foi o que fez Pensei um sonho impossível Uma ilusão terrível Será? Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrirem para eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa como onde ou quando eu vou Ter seus corações Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos E pula seco no ciúme Quando outra apaixonada quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonada levou Um sorriso teu e derrete todo O teu charme, o teu olhar O papo não consegue fazer virar Mas tanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pinta Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo isso dá no seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonho tanto com esse romance Sonho tanto com esse romance E toda paz Eu só não consigo evitar E vou pensar em você Que eu sei querer Você não sai da minha cabeça mais Eu sou viva, acordada, sonhar Imaginar As vezes o meu cheiro Um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Hoje um beijo calmo em oração Que as portas do seu coração Se abrisem para eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando o anjo Quando eu vou ter Seu coração Seu coração Eu sou bom Seu coração O que é o seu coração? O que é o meu coração? O que é o meu coração?